Como assim? Não estou entendendo, Júlio. Aquele caso que eu te falei ontem, Albiere, de investigação de paternidade. Sim, eles iam checar o nosso exame em outro laboratório. Na verdade, eles já tinham pedido o exame em outro laboratório. O Escobar até falou hoje de novo com o advogado da moça, não foi? É verdade, Albiere. O exame feito pelo outro laboratório deu positivo. E o que nós fizemos deu negativo. Então o outro laboratório errou. É claro que o outro laboratório errou. Você lembra o que eu te disse? A cliente afirma que não há hipótese de dar negativo. Eu faço questão de repetir esse exame. Quem vai determinar onde é que o desempate vai ser feito é o juiz, Albiere. Mesmo que a gente faça isso fora do processo, é uma questão de honra para mim. Mas que coisa, não é, Albiere? Nunca foi contestado o resultado de um exame aqui na clínica? Pois é. Ainda mais um exame feito por você. Eu não quero desmerecer ninguém, mas... Não, claro, a gente entende, Ed. Está tudo certo, Ed. Está tudo certo. Eu faço questão de falar com esse advogado pessoalmente. Eu tenho o telefone dele aqui dentro. Vamos lá. Deus do céu, mas é um absurdo, Alicinha. Colocar em dúvida o resultado de um exame aqui na clínica. Todo mundo pode se enganar, Tia Edna. Ah, não. Nessa área, não. Nessa área não há enganos. O Albiere não admite enganos. Mas a pessoa pode estar cansada, cheia de problemas. Bom, se estiver cansada e cheia de problemas, que se afaste e volte quando a cabeça estiver boa. O Albiere sempre diz que o dia que ele achar que está incapacitado para fazer o que ele faz, ele se afasta da clínica. Ah, eu sei. O Tio Albiere é um homem muito consciente. Pois é. E na minha área também não se admite falhas, Alicinha. É por isso que eu não tiro férias, mesmo sabendo que eu preciso. Alô? Latifa? Tenha almoçar com a gente, Jade. Vai ficar aí a tarde toda sozinha? Ah, eu vou ver. Eu tinha pensado em descansar um pouco. Eu vou ver. Eu te ligo mais tarde, tá? Tá, tchau. Eu vou te ligo depois das três. Que tal estou? Nossa! Abalou. Ivete, você vai aonde? Entregar o presente de Natal do Leãozinho. Não acredito. E ele vai receber você? Vou chegar lá de surpresa. Afinal de contas, ele merece, né, gente? Ele me tirou daquela enrascada. Se não fosse o Lobato... Se não fosse o Lobato, não, querida. Se não fosse você, hein? Ah, pois é. Não foi o Lobato que ganhou essa causa. Foi você, Ivete. É. No golpe baixo. Mas ganhou. Não dei golpe baixo em ninguém. Eu fui sincera. Fiz o que meu coração mandou. Boa sorte. Bye. Oi, Ivete. Você volta pro jantar? Se der tudo certo, eu não volto. Carol, eu não volto mais hoje. Não volta, mas o doutor Leônidas marcou pra gente discutir sobre... Você fica aqui, então, pra me representar. Eu tenho uns problemas pra resolver. Particulares. Entendi. Problemas particulares, né?